Começando a live aí, aqui na rua do Toguro. Pode ir? Ficando o Bagé de Toguro aí, ó. Yotoba. Você sabe que é Bagé, né? Ficando o Bagé de Toguro aí, ó. Eu ia bater no meio, velho. O cara lá, o cara subiu e não parou, não. E aí, o carrinho do cara aí que quebrou aí, ó. Agora só foi eu que ia sair querendo ir, né? Eu vi a menina, ó, você já viu a Rafa Pipeira? A menina que solta a pipa? Tem, ela tá lá na live, lá no negócio do Toguro lá hoje. É, ela é bonitona, velho. Solta a pipa ainda. Oi, e outra coisa. Ô tio, você sabe aquele negócio lá perto da minha casa antiga? Você segue ela aí, Rafa Pipeira aí. E fala que foi a Gn... É, TikTok aí que me falou aí. Tamo aqui com o mini Toguro. E roda de poço. O que é, Tio? É o apelido do Fistoguro. Não tem, é Beto 18. Aqui é o Beto 18. Eu sou Beto 50. 50 centímetros de... Moro de... Paldua. Achei que era cintólito. Vou chegar mais perto do Bajé aí, né? Você tá vendo aí que se for do Toguro, ela é de Trestaliska, né? Como é? É de Nicolai. Agora ela foi embora.